E aí meus assadinhas, assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay E voltamos aqui meu povo novamente com Cyberpunk 2077 O décimo primeiro vídeo dessa série incrível Tá chovendo em Night City e a gente vai descobrir o que eu tenho pra fazer aqui Vamos lá, deixa eu abrir aqui meu diário, da minha missão Tá, essa aqui eu preciso manter ocupado enquanto o humano liga pra gente E dá pra fazer essa daqui, ó Confirar as notificações do seu celular Nossa, na verdade tem algumas, né? Ó, tudo eu preciso esperar a ligação, cara? Que isso? Tudo pendente? Não Ah, vamos pegar esse aqui, ó Quatrocentos e poucos metros De boa então, hein? Aqui, ó Ah, não, tem mais um do lado, ó Aqui, ó Mas de boa, enquanto a gente tá esperando o que fazer A gente vai pra cá Por que que não marcou? A gente marcou agora Simbora Vamos lá É... Deixa eu pedir meu carro, vai Pra economizar Minha moto Nesse tempo de chuva Vem, motinha Tá mó longe, cara Que isso? Tudo bem que vai bater uma chuva aí na cabeça Mas vai de boa Gente, é o seguinte Tá rolando aí É... Pra vocês Pessoal que joga o PES 2021 Se quiser conferir Vai no link que eu deixei aqui na bio Vai lá Vai lá porque tem muita coisa legal Pra vocês conferirem lá, hein? Bora Atualização do PES Bacana Vai deixar o PES 2021 atualizado 100% Tudo de boa Hum... Então é só entregar o negócio, hein? Será? Apesar que eu tenho coisa pra vender aqui, hein? Deixa eu vender esse... Rifle Isso aqui Porque eu tô equipado Eu não vou vender, não Não Isso aqui eu não quero Isso aqui também não quero Essa eu quero Isso que eu já tinha vendido há pouco tempo, né? Então já era? Era só isso aqui? Deve ter bug? Ah, mano Não creio Ah, não Tem uma coisa lá em cima Eita O que tá acontecendo aqui? Calma, minha Deixa eu ver como sobe ali E tem... E eu dá pra pegar isso, né, velho Tá mole, hein, velho Não importa, velho Tá fake Não abre Pra ali Dá, hein? Essa porta aqui Não abre Então... É lá em cima, mas... Eita, caramba O que foi que aconteceu? O carrinho entrou pelo aqui? Ah, vou ver Agora dá pra ficar marcando ali, ó Agora aparecendo mal Essa porra de jogo é mais estressante que a própria vida Aí O que ela falou é mais estressante Às vezes tem jogos que é mais estressante mesmo Aqui o Mura tá ligando A informação da Okada Muito valiosa Também descobri algo do meu próprio jeito Precisamos nos ver Ah, minha vida Onde vai ser dessa vez? Agora consegui aqui, tá? Processamento de lixo? Estação de N-card vazia? Na área azul de Japantão Tem uma rua comercial Tem uma passagem acima da rua Os e os elevadores É fácil se perder lá Já estou a caminho Não me faça esperar Que absurdo, hein? Que absurdo, cara Tá bom Pelo menos esse trabalho aqui Ele já Já analisou E agora? Não vai aparecer mais nenhum ali? Ó, esse aqui ainda Não consegui Vamos lá Consegui agora Esse pouquinho que tá ali, né? Vamos ver O negócio é mó que eu desfino, velho Aí, achei, ó Não faz sentido Eu sei onde vou bater Antes mesmo de rolar Vim lutar Bora É, bora Eu Ué Eu não tava esperando briga em equipe Mas, tanto faz E aí? Quem vai primeiro? Não Você ainda não sacou? Os dois juntos? Esse corpo e esse aí É tudo a mesma pessoa Eita Então Ué, tô vendo coisa dobrada? A gente era gêmeo O que você já deve ter notado Gêmeos bem grudados Acabou que a gente resolveu levar isso ao extremo Daí instalaram Daí instalaram um sincronizador de oscilação neural E agora? Bom Eu Uma pessoa Dois corpos Que isso? Meus corpos fazem tudo juntos Tudo Tá bom Quero apostar mais alto Tá Mas a aposta vai ser mais alta Tá Não vejo problema nenhum Boa E aí? Dá pra começar? Dá sim Vamos lá Bora Tudo Mané Eita Eita Tentar abaixar aqui Sai mulher Sai mulher Eita Aí Eita Já tá nas costas O outro aqui Pra baixo Pra cima Eu tô abaixando Tô levantando Pra ficar mais de boa Isso Já caiu Caiu Aí Para Eu desisto É É meu dinheiro E você Já cansou que nem teu irmão? Ou tá querendo mais? Não é o meu irmão Sou eu Creto É tão difícil de entender assim? Toma Teu prêmio Boa Obrigado Ganhei fácil Hein? Não cantou o dinheiro aqui Não apareceu ali Não apareceu o dinheiro ali Não Cadê? Gostei Viu? Ah agora apareceu Se preocupa não Sempre tem outra luta Hora de falar sozinho Boa Vinte mil É isso? É Tá bom Ah não Sei de pouco Tá ó Tá bom Pega na porta concluído Tem mais alguma missão Próximazinha aqui? A gente precisa fazer essas Até liberar as outras Ali né É normal Acontecer isso Opa Como é que tá ligado? Aqui no mapa Aqui tem outra aqui do lado Ó Vamo lá Bora Simbora Ai Então eu vou fazendo Algumas missões secundárias Pode ser que esse vídeo Seja só de missão secundária E é normal Tá? Porque Como é um jogo de mundo aberto Dá pra gente fazer tudo Assim Todos os vídeos Acontecer De ser missões principais Precisa fazer algumas secundárias Pra liberar As missões principais Da história Isso a gente vai seguindo Vamo lá por aqui É a parte da favela Encontre a geladeira Ah Graffiti No future Não tem future Essa daqui É uma tarefa Que o mano pediu Aqui ó Aqui ó Que o mano pediu Pra fazer Não Aqui não tá escrito No future Tava escrito Outra coisa Tá dentro dessa área aqui Bom que já estamos perto Fica mais fácil Tá aí dentro Calma Não quer treta não Só quer descobrir Onde tá essa geladeira Lá de cima A cenária Lá de cima Uma mulher aí O mano lá na Aqui Essa aqui Não O mano lá na Aquela Na after life Pediu pra gente Fazer esse trampo aí Vou fazer esse trampo Ah Tem nada aqui Também ó Tá escrito nada Mas eu vou abrir Abre Nada Boa Tá ali pra trás Já marcado Vocês viram Uma lima aí Caramba O pessoal aqui da favela Aqui é doidão Se quiser mesmo Se quiser mesmo se aventurar Em pacífica Eu diria Que está com sorte Estou bem ocupado Conseguiu mexer Teus pauzinhos Como disse Não importa o que você tem Os hudus Tão pouco se fodendo Palavras deles Não minhas Eu avisei Viu No entanto Recebi uma oferta Um serviço Pra conseguir a sua Ode e esse É só se sair Bem nesse trabalho Tá aí Com quem eu falo agora Lá na igreja Na Vila Slow Fica perto do altar Eles vão procurar Você por lá Beleza Valeu Hans Tá Depois Tá isso aí Deixa eu achar Essa geladeira aí Tinha marcado Na hora que eu subi Ali uma Mas mano Não achei Não achei Mesa Vamos ver Aqui de novo Ali ó Pra ali ó Ah não Não é não É só que eu saí Da área Caramba Essa geladeira aí Tá muito perdida E olha que a área Não é grande A área Não é grande Opa Uma coisa linda É essa que ia brincar Com aquilo Opa Oiê Oiê Não acho Velho Esse bagulho Não abri Né Que eu não consegui Abrir Deixa eu ver É Fechado Uma parte ali Pra abrir Ali Não dá Alguma coisa Aí dentro Não 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 sei Não dá Dá pra pular Aí Não dá Não dá Pra entrar Não Caramba Que vidro Resistente Cê é louco Vários Socos No vidro Judy Manda Mensagem O que você quer Mulher Eu procuro Uma geladeira Aqui Velho Não Não acho Nem que A vaca Tussa Bota Uma coisa Aqui Deixa eu ver Não Não E também Não deu Mais nenhuma Pista Né Mano Traz Mais uma Pistazinha Aí Pra nós Vai jogar Ali Não quero Agora Deixa eu ver Pra cá Deixa eu ver Pra cá Eu não li Enchei Essa aqui Deixa eu ver É essa mesmo Garoto Boa Aê O mano Tava aí dentro Merda Boa Achei Já é pra sair Ele tá meio ferrado Mas Tá vivo Vivo E o que será Que o Denis Tem pra falar Qual é o lance Encontrou o pacote Ele não tá lá Essas coisas Mas tranquilo E agora Preparei um carro Pra você Coloca o cara na mala E segue pra Alainorte O endereço tá no GPS Tá Mais uma coisa Cuidado com os Tigers Eles estão procurando Sua nova companhia Peraí É o que? Ai mano O cuzão desligou Caramba Vamo 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 Pegar o corpo Mas o cara tá vivo Não faz isso Vamo Não Os caras tão me procurando Mesmo Tá ligeiro ali Ai não Ai caramba Coloca esse cara no chão Ih Boa Sabia que nada ia ser fácil Né Calma Quer paletir rápido Você tá fugindo? Calma Calma O que é que você está Ela Espada O que você pega a katana Nossa O que fica de boa Eita. Merda. Eliminado. Cadê o japonês? Vamos embora. Eliminado toda a ameaça pelo menos para o pessoal aqui da favela. Agora, não sei se quando eu for para a avenida, não sei se quando eu for para a avenida, você ainda vai ter treta, né? Olha o cara correndo, velho. Mano de medo. Corre não, filho. Esse aqui vai me dedurar? Ah, se ele me dedurar o negócio vai ficar louco, hein? Olha o pessoal do tamanho de medo, cara. Só porque eu eliminei uns mano ali, os mano não precisava. Não foi culpa muito minha, não. Não precisava ser eliminada. Acontece. Pô, uma favelinha aqui mesmo, hein? Olha a criançada aí. Olha os moleques. Olha os moleques correndo, cara. A menina. Corre, corre, corre. Sou de boa. Sai da minha frente, menino. Sou de boa. Sai da frente. Não me atrapalha não. Cai aqui na escada. Já estou levando esse japonês aqui. Já tem isso e ainda tem me atrapalhar. Não dá, né? Não tem como. Ali o carro. Como é que não der ruim, hein? Oi. Eu te conheço? Quem é? É a Claire. Você não deve lembrar de mim. Eu sou o garçonete na Afterlife. Ah, eu esqueci de pagar a minha conta? Você está famoso por lá. É cenário confiável que trabalha bem. E como eu preciso de ajuda... Tá bom. O que você quer? Preciso de um piloto para a corrida de rua. Ó. É a minha oficina. E te explico. Tá bom. E onde fica essa tua oficina? Em Arroio, no Vale. Um lugarzinho bonito. Você acha fácil. Tá. Vou tentar achar. Se chegar lá e eu não estiver, me espera. Que acabando o meu ponto eu apareço. Tá. Beleza. Até já, Claire. Tá numa corrida? Olha, eu não lembro da primeira vez que eu zerei um cyberpunk. Se eu entrei em corridas, não, hein? Não lembro. Espera aí, deixa eu desligar a música aqui, né? Que você já sabe. Eu não lembro se eu entrei em corridas, não. Vou lembrar do mesmo. É uma ótima oportunidade. Essas corridas. Aê. Fiz o trampo. Então tá. Ótimo trabalho. Muito bom. Tá aguentando firme aí, Haruilsh? O Denis me dá esperanças. Cirurgião. Caralho, que coisa linda. Mas cadê meu Edinho? Eu sei, então. Que esta espada lhe seja útil. Estúdio. Estúdio. Qual é mesmo teu nome? Cirurgião de cérebro. O melhor do mundo. Olha. Será que ele é bom mesmo? Será que ele não me ajuda? De onde tu é mesmo? Cirurgião de cérebro. O melhor do mundo. Oxe. Será que você vai falar isso? Que maluco, velho. Tá. Peguei uma espada. Vamos ver aqui. Cadê? Será que é melhor que a minha? Dano 64, é. Mas esse facão aqui também. É. 45. Boa. Talvez seja um pouquinho melhor. Eita lasqueira. Já habilitou uma missão ali nova. Dá para pegar esse carro não? Ah, mano. Vamos lá. Ia dar para pegar ali, né? Veja minha amortinha. Caramba. Vamos lá. Então vamos lá para essa missão. Acho que é do que demora, né? O morro. O que acontece? A gente vai fazer tudo o que está... Fazer o bateria aqui. O que está disponível. O que está acontecendo aí, hein, polícia? Qual que é a treta da vez? É, vamos. Depois eu vou ver... Eita. Depois eu vou ver para... Ai, meu Deus do céu. Comprar um carro também. Ó, porque aquele primeiro deu. Não sei o que aconteceu. Eu acho que eu deixei ali no meio da rua e foi prendido, né? Não sei. Deu muito bom, não. Galera querida. Ó, para quem joga no teclado e mouse... Não sei como eu estou jogando aqui. Na parte de pilotagem é meio estranho. Mas eu já joguei com controle. Mano, e era muito bom com o controle, hein? Agora... Na questão de atirar aí, eu prefiro muito ser colado e mouse. Por isso que eu gosto. Mas... Com a pilotagem é horrível. Mas controle fica de boa. Fica muito de boa. A cidade... A cidade aqui é top. Ai, meu Deus do céu. Onde está espaço? Tu não me conhece, mas agora vai. Ixi. Sou o Dino. O centro da cidade é todo meu. Fala, Dino V. Ah, estou ligado. Ouvi falar que tu é chapa quente. Se quiser alguma coisa, é só me chamar. O Dino me conhece geral. Esquece não. Tá bom X, demorou, tá de qualquer coisa com um toque aí no X. Pode passar lá, ô vai, ô, redinha. Ó, não peguei nenhum assalto desse tampo aqui, não peguei nenhum assalto desse, coisa mais pra gente pegar mais pra frente também. Olha só que é gol topo, mas já, é rápido demais, hein. Sim, é, enfim, se precisar de algo, sabe onde é minha tia. Demorou. Outro monte de NPC ali, ó. Uma aglomeração de NPCs, você viu ali no mapa? Você é louco? Quanto NPC ali, quero que seja com essas coisas. NPC também pode significar treta. Que engraçado. Ai, tá. Cair. A time é de ladinho. Que tipo, ó. Ah, eu tenho pontos de habilidade também pra dar uma distribuída aí. Fala, meu querido. Boas vidas à Pacífica. Nossa, contato imediato. Não deu nada. Eu, hein. Já com isso de cortesia. Nós nos falamos. Temos uma descidinha ali, mano. Procurar agora esse caminho aí. Segura aí, véi. Faz de preguiça. Só subir. Pô. Outro grafite. Estranho. Ó, já economizou um... Vamos esperar aqui. Vamos esperar. DJ, eu gosto de DJ. Esse aqui é Night City? DJ é muito mais top, eu acho. Eita. Esse aqui me lembra muito o Pacífica, é esse cara aí, né? Tu quer ver? Nós tava te esperando. Eu sei que é o contato. Então, vou me contar logo qual é do trampo. Sou só intermediário. Tu já vai entender a parada. Eu quero falar com a Brigitte. Ela tá por aqui? Não. Não. O shopping é a interseção. De lá, vá para a rua Suga que tem ali perto. Pergunta pelo Pacífico. Ele vai te passar dos detalhes. Ok. Vamos lá pro shopping. Ah, vamos ter o louco. A gangue dos animais é a mais moda dessa cidade. Vamos pular aqui mesmo, já era. Vamos, entra. Pelo menos eles estão na lavadora. Assiste a prazer. Caramba, que lugar bonito. Olha. Lugar extremamente bonito. A camiseta de plástico do mano? Cadê o cidre lá? Cadê o cidre lá? Se quiser entrar, cadê na camiseta. Estou olhando. Cê é o mesmo. Continue. O cidre, cadê lá. Tá. O cara é afogado, hein? Ah, foi de novo. Esse pagu não melhora, cara. Que isso? Placid. Quero falar com a sua chefe. Quero falar com a Brigitte. Mas te mandaram pra mim. E você vai me falar mais do trampo? Guero o frango. Sim, mas não aqui. Vamos lá. Tá bom. O cara é meio estranhoso. Pra onde vamos? Me respondeu. Aqui. Me respondeu. Bem-vindo à Pacifica. Que baguio é doido mesmo, hein? Esse negócio é louco. Conheço bem Pacifica. É. A galera daqui não recebe muito bem gente de fora. Já foi uma cidade onde os gravatas queimavam o zedinho. Um ciclo infinito. Corpo alimenta gado. Cada cuspe dinheiro de volta. Os brinquedos aqui são financiados por Corpo. Vocês viram o helicóptero, ele atirando no prédio, olha aí, mano. Nosqueio, G.I.M. O Rã Imperial Maud. O maior templo de ganância de Pacifica e o mais feio. Nunca terminaram. Até semana passada, estava abandonado. Vacio. Mas agora? Cheio de animais. Que se agudinho. Eu vi ele estar só por dentro de outro. Eu vi ele estar só por dentro de outro. Eu vi ele estar só por dentro de outro. Agora. Parece a opção mais bonita, mais rapidão. E no francês. Você está andando muito lento, amigão. Dá uma acelerada aí no seu passo. Tu já tratou com um animal? É, algumas vezes. Tu quer tirar os animais do Jim? Extinção? Me contratou pra isso? Tu já vai entender tudo. Nem faz sentido eles estarem aqui. No meio de Pacífica, sem reforço, isolados. É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar? Pra fazer alguma merda? Eles não saem do Jim. E são quantas cabeças? Trinta, talvez mais. Menina, vamos conversar. Senta. Ih, mano. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo, primeiro. Oxi. Que merda! Podia me falar que merda você quer fazer primeiro. Você e teu trampo, faz o que eu mandar. Não, não é assim. Então, pluga! Agora! Porra, vamos ver. Plugar, vai. Cara folgado, velho. Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Que tal enviar seus capangas pro Jim? Nós não faz assim. Isso tem dado certo pra você? Até que sim. Mais certo que errado. Mais certo que errado. Não tá. Teu chamando como? É o Victor? Quer saber? Que se foda. Acha que tá livre? Que pode só seguir andando? Que isso? Lembra porque tá aqui, vê? É bom que o cara é um bostão, mas a gente precisa dele. Não dá pra achar a auto sem um vooduzinho. Acabou? Podemos continuar? Esse chip aqui, sem assinatura. Que isso? A porta tá quebrada, pai. Não importa. Tá zoado mesmo. Como? Eu levei uma bala no coco. Não funciona mais. É isso. Eu faço o que depois de entrar? O furgão. 20, 35, 07. 3 segundos antes e... Puf! Não esqueça de onde é que vem o furgão. Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Prasid. Patman Kelly abdessa no coi. Vem me pôr lá. Os animais tem um foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com um furgão cheirando a trilha rede. É aí que eu entro? Pra saber quem é? Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê só a situação. Nós te sincronizou com o resódo, a nossa subrede. Pra quê? Tu ser meu receptáculo. Com a boi, nós vejo o que tu enxerga. Escuta o que tu ouve. Eu vou te criar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. Tá bom. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Tá bom. Sou ti no fim do salão. Desce, meu povo vai deixar tu passar. Tá bom. Nós terminamos. Vamos lá. Eu não consegui ver o que tinha lá na sala na hora que o mano abriu a porta. Ele falou, uma grana. Fecha a porta. Então provavelmente tinha alguma coisa importante ali. Provavelmente, né? Não sei. Tô ouvindo. O que foi? Vida a estabilidade. O link no outro lado. On? Uhum. Parece que sim. Tô ouvindo. Fica ligeiro que agora ele está escutando tudo o que eu escuto e vendo tudo o que eu vejo. Ligação lá do lado esquerdo, tá vendo? Conectado direto. Igual quando a gente ficava com a FB. 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 Ainda está tocando a mesma música. Mudou. Vou pegar a moto, vai. Segura aí, irmão. Pode ser que cause cultura aí nessa viagem. E aí, vocês vão se acostumar a andar de moto, vai ter treta aqui né, pelo jeito. Esse povo é meu, fale com eles. Tu quer ver? Sabem como entra? E falaram que vocês sabem. Sim, na garagem, lá atrás. Mas, psst, silêncio viu? Rolou uma parada interessante lá? Desde que nós veio, só silêncio. Ninguém entrou, nem saiu? Bom, eles saíram para fazer compa. Tá bom, vamos lá. Tão ligeiros os caras, hein? Só de olho. Entrar no silêncio, né? Entrar no silêncio? Entrar no silêncio. Caramba, dá para controlar a roda gigante, velho. Dá para distrair ali, hein? Não dá para desativar isso aqui? Tá zoada, né? Vai estar zoada. Mano. É difícil tirar todo mundo daqui, hein? Não dá para ter um segundo de paz, não, hein? Não sei. É, na moral, vai ter paz com arrepento. O que? O que? O que? O que? O que? Está pegando aqui? Calma. Nada não. Vamo lá. Vamo lá. Eita, caraca Caramba, hein Nossa Caramba, hein Boa Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Você tem uma espada nova? Tá funcionando, hein Tá boa Vou pegar um negocinho aqui A capacidade de supernet que é aumentada Caramba, bastante Se você acaba com eles Tá Chacou comigo Ó essa moto aqui, mano Caramba, hein É louco Topzera Tá, entrei Tá, vulcão Dá uma olhada Tá, beleza Câmera no corredor Tenta evitar E ela funciona? Tu falou que o lugar tá largado há anos Agora não tá Os animais arrumaram a câmera Aí é osso, hein Peraí, quem era? Quem você acha? Rilha que nós quer tentou te invadir Ah, não Droga Ele sabe que eu tô aqui Aí é osso, hein Se o trilha tentar invadir Vai lascar nós Chegar nele primeiro Ou nela Não sei Quero, quero É aquele negócio ali, ó Aí É agora Tu já era, verme Eita, caramba Para com essa merda Morre, seu otário Caramba 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 Meu Deus Meu Deus Ô, louco Nem vi que eu ia morrer assim Tão rápido não, cara Ô, aquele bicho Cara, ele é muito forte Tem que usar muito fogo nele Muito tiro Muita espada Muito Não dá não Caraca Cara forte da bexiga, velho Tem que Tentar colocar ele ali Do lado do negócio Que explode E cabum Bomba Só isso que eu consegui matar ele Não dá não Tá desse jeito Acontece, né Ah, eu posso sobreaquecer ele também, né Tá O furgão Dá uma olhada Tá, beleza Vacilei Câmera no corredor Tenta evitar E ela funciona? O lugar tá largado há anos Agora não tá Eita, eita Já começa a sendar, né Peraí Espera aí Câmera O que você acha A brilha que nos quer Tentou te invadir Boa Boa Ó Morreu mó fácil Tira Tá vacilando Ele tá defendendo muito Com a espada, né Calma Caramba Caramba Aquele ali Mano Forte É louco É louco, velho Amor Eita Fecharam a porta Caraca Fecharam a porta Mas peraí Vocês é burro, hein Calma Nossa Seu feio Tá morrendo também Aí, garoto Tentar é passar por ali, né A porta não tá abrindo Deixa eu ver se dá pra abrir Cara que vai dar não, hein Passar por cima, então Isso aí, garoto Isso aí Porra Tô recarregando Tá acabando minha munição, mano Acabando a munição Caraca Caraca Tô meio que tirar assim Pô Peguei um ali Que tinha 300 e pouco Tá Caramba Tá Tô vendo o fogão Calma Calma Joga Joga Tá mal longe, velho Eita Olha o que peguei Não pegou nada, fio Trouxa Calma Calminha Calminha Não tá acertando, hein Pegando a coisa, né O tiro é meio lento, ele demora um pouquinho Calma 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 Eita Caraca Que susto Que susto, mano Muita gente, cara Cara, eu vou ter que Pegar o fogão e meter mais Calma, tô tentando concentrar, velho Muita gente aqui Muita gente Calma Boa bola, vou aqui um pouquinho Calmou, calmou Esse chola vai pagar Calma Morrendo Pouco em pouquinhos vai morrendo Tá distraindo Boa Boa Caramba Calma Mano Caraca, velho Muita gente Muita gente Nossa, que muita gente Muita gente Caramba Calma, calma. Tá multiplicando, né? Tá multiplicando? Tá multiplicando? Tá morrendo, tá que nem precisava, mas tudo bem. Caramba. Tá acabando meu município agora também já de novo. Mano, e eu tinha mais três vezes tiros. Mais de 300 tiros assim, né? Caramba. Não, não quero conectar agora isso aqui não. Conectar isso aí já vai ficar maluco, cara. Ai, não. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Já era? Aí, garoto. Consegui os três, hein? Meio uma cagada, mas tudo bem. Tem uma outra arma aqui. Eu acho, né? Calma, filho. Ali eu vi que tá atirando muito é uma torreta, né? Deve ter feito a sobrecarga, mas tudo bem. Peguei o imbecil. Não pegou nada, filho. Caramba, ele travou minha arma. Ah não, é que acabou o município mesmo. Derruba esse pulpo. Olha como o tiro demora pra ir. Tá lento pra caramba. Vem, agora é que eu quero essa porcaria de arma, velho. Caramba. Caramba. Acabou. Caramba. Eu preciso pegar aqui porque eu tenho que ter munição, cara. zoado demais o município aqui. É tudo que a gente foge. Muita treta, hein? Muita treta, você é louco. Muita gente. Consegui resolver tudo. Aí, garoto. Munição. Estamos de boa. Bom que tem uma upada, hein? Upada que é legal. Será que a gente derruba esse trilha rede? Agora. Enquanto tu tá aqui, pode me contar o que a gente tá vendo? Fluxograma de dados da Pacífica. Estão atrás da Agüe. Quem tá atrás? Delfat. Tu não sempre tenta de foder a gente. Que isso. Tá. E o que que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Olhe pro mapa. Ele tá no cinema. Calce, Matt. Essa luta não é sua. Ixi. Matt. O quê? Laced? O quê? Fumo cortado. Expulso. O Triller sabe que tu tá aqui. Caça ele. Ah, mano. Não quero briga com a Watch se não precisar. Tu não vai. Eu vou. Tu é seu courier. Ele é o coração. Tu tem que arrancar. O agente tá tentando te deixar de voar. Tem porta atrás do furgão. Eu abro pra você. Tá agora pro segundo andar. No cinema. Droga. Enroscada sua, né, mano? Que tá me envolvendo aqui. Presta atenção. Ah, mano. O que que tá acontecendo? Tu vai ter a companhia. Escaneia. Tá ruim assim. Maltida. Vamos pro circuito também. Cadê, mano? Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão, ó. Travou ali. Travou, velho. Só não sei se tá morrendo, né? Mas tudo bem. Eu acho que tá morrendo, ó. Noventa e sete. Tá evoluindo a vida. Putana. Bate pra espada aqui, vai. Eita, caramba. Eita, caramba. Ah, meu deus do céu. Fugou, né? Nossa. E olha que eu coloquei pra reiniciar, hein. Mas peraí, não tá morrendo por quê? Por quê que não tá morrendo? Tô dando tanto tiro, não tá diminuindo não, mano. Tá evoluindo a vida muito rápido. Que é o bloco de errada. Sério. Olha lá. Muito de errado, mano. A vida volta muito rápido. Tudo bem que eu ativei o curto-circuito, mas, mano... Não tô entendendo. Partiu aqui. Olha isso. Tá tentando me conectar ali. Que merda é essa? É que eu quero te cumprir. Concentra! Eu resolvo. Tá. O que que você vai fazer? Aqui não dá para passar. Ah. Deu nem para ver ele. Caramba, diminui um pouco agora, hein Mas peraí Aí, agora sim Acaba muito rápido, mano Os hacks que eu faço nele Muito rápido, acaba Mais rápido Caramba Eu tentei que correr Meu Deus Acabou, tá morrendo Otário Bruxa Ufa More Tá bom Então, gente É o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui E aí, em breve A gente volta com mais um pouquinho De Cyberpunk 2077, certo? Muito obrigado pelo carinho A atenção de todos Beijo enorme no coração E valeu Até a próxima Até a próxima